E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV, estamos de volta e antes do intervalo a gente estava falando de um jogo indie, certo? Agora a gente vai conferir a análise de um jogo indie também chamado Apoteon, que é um jogo de ação e plataforma com uma pegada ali da mitologia grega que parece ser bem interessante. Vamos saber tudo sobre ele? É agora! Você já ouviu falar de Metroidvania? E você não ouviu errado, trata-se da mistura das palavras Metroid e Castlevania, duas das mais clássicas franquias dos videogames. O termo é usado por muitos fãs e até desenvolvedores para designar um estilo bem específico de jogos de plataforma e ação. Aquele que é a backtracking, evolução do personagem e aprendizado de novos poderes para desbravar novas áreas. Apoteon segue essa fórmula que costuma dar bastante certo, como vimos recentemente em títulos excelentes como Guacamili e Shovel Knight. Mas aqui a mitologia é a grega e a protagonista é o cidadão ateniense Nicandreus. A introdução mostra um rompimento da relação dos homens e deuses com a vila de Dion, totalmente à mercê das catástrofes da natureza. O solo não germina, o mar não dá peixes e o vento não carrega sementes. Zeus abandonou a humanidade e o nosso herói revoltado se alia à Hera, esposa de Zeus, para buscar justiça e por fim à tirania do Monte Olimpo. Apoteon chama atenção por sua arte única, onde tudo parece se desenrolar em pinturas de vasos e paredes dos templos da Grécia Antiga. A movimentação de todos os personagens, os cenários e os efeitos de luz são todos feitos para dar uma sensação incrível de bidimensionalidade. Totalmente focado nos embates, Apoteon segue de forma um tanto quanto não linear por seus diversos mundos que vão das trevas de Hades ao Palácio de Apolo. Assim como nosso amigo Kratos, Nicandreus deve derrotar todos os deuses do Olimpo, adquirindo assim seus poderes como o tridente de Poseidon, o escudo de Apolo e os sapatos de Hermes. As batalhas podem parecer meio confusas a princípio, com um sistema de colisão defeituoso e personagens muito flutuantes, além de slowdowns que tomam a tela quando diversos inimigos se degladiam juntos. Pelo menos, não se pode reclamar da variedade de armas. São muitos tipos de lanças, espadas, cutelos, arcos e foices, além de armaduras que concedem maior velocidade, maior pulo e por aí vai. Como não há ganho de experiência ao matar inimigos, muitas vezes a melhor ideia é partir em disparada para poupar alguns valiosos itens de cura e de reparo de escudo e armadura. Um sistema simples de criação de itens mantém a caça por matéria-prima sempre constante. Portanto, destruir vasos e caixas pelos cenários é bastante importante. Apoteon vale por seu apelo estético soberbo, embora não presente nada de novo em seus controles. As batalhas com o chefe, no entanto, compensam as viagens um tanto quanto tediosas de uma ponta a outra do olímpico. Tá aí pra você, acabou de conferir aqui no MOC mais uma análise de jogo indie, Apoteon. Mas olha só, pra encerrar o programa de hoje, a gente vai conferir um vídeo live action sensacional, com uma pegada da Enlight, com aquele parkour e, claro, sempre fugindo dos mortos-vivos que querem arrancar a sua cabeça. Vamos conferir. Oh, f***! Oh, f***! Vamos lá. 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 Vamos lá.